Opa, William Valoria aqui, iniciando mais um conteúdo 100% gratuito para você com o objetivo de te ajudar. Eu quero compartilhar conhecimento com você em relação à página restrita do Facebook. Isso é algo comum, não é algo que está acontecendo agora, sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Eu quero compartilhar alguns detalhes com você aqui para que você entenda por que isso acontece e também como evitar. Mais alguns detalhes de como eu descubro por que eu sofri restrição na minha página e assim por diante. São cinco detalhes os quais eu vou passar aqui, então fica ligado até o final dessa aula que eu tenho certeza que eu vou compartilhar conhecimento com você de forma bem rápida e bem objetiva. Antes de iniciar nossa aula, você tem que me acompanhar aqui no Instagram. Aqui eu tenho ajudado muito o pessoal no direct, nas caixinhas de perguntas dos stories. Olha, a galera está vindo aqui para me seguir, também tem alguns posts que eu faço aqui. Então me segue no Instagram que eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Como eu te sigo, William? Primeiro link aqui da sua biografia. Você vai acessar essa página aqui, onde aqui embaixo tem o botão do meu Instagram e também tem o botão, caso você seja um empresário, para contratar assessoria da minha equipe. Para que eu e minha equipe venhamos cuidar dos seus anúncios, das estratégias de anúncios e conseguir levar o melhor resultado para você. Tem um treinamento com mais de 800 alunos, que está com um preço bem legal, então tenho certeza que vai te ajudar. E também faço mentoria individual para empresários ou para gestores de trago. Primeiro link aqui que eu tenho certeza que eu vou te ajudar bastante, tá bem? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo aqui. Não é o fim do mundo. Por que eu digo isso? Gente, tem muita gente que me procura se desesperando. William, a minha página caiu, William, 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 não consigo fazer anúncio, não consigo. Calma, gente. Calma. Se eu te disser a quantidade de vezes que já caiu página minha ou de clientes, você ficaria assustado. Então, primeira coisa. Calma, não é o fim do mundo. Eu vou mostrar que tem como resolver e se não resolver tem outro plano B. E aí você vai me entender. Então, primeira coisa do mundo não é o fim do mundo. Primeira coisa do mundo não. Primeira coisa da aula não é o fim do mundo. Quero que você se acalme e preste bastante atenção porque tem como a gente continuar no game, que é o que eu costumo chamar e falar com meus alunos. A importância é a gente continuar no game, seja nessa página ou em outra. A importância é a gente continuar no game. William, por que isso acontece? Isso é um algoritmo, gente. Não é o Mark Zuckerberg que está lá nos Estados Unidos, olha a sua página e fala Me desrespeitou e bloqueia. Não, gente. É o algoritmo. Às vezes ele lê algo de forma precipitada na sua página. Às vezes eu já vi gente ter bloqueios e restrições por coisas bobas, coisas que nem valia a pena ser restrito. Mas por que, William? Porque o algoritmo entendeu de uma forma diferente e aí ele acabou te restringindo. Então presta bastante atenção. Identificar o motivo. Como que a gente faz isso? Vou dar um exemplo aqui. Estou na página aqui. Digamos que essa página minha aqui sofreu restrições. Então como que eu consigo saber o porquê que eu sofri essa restrição? Qual foi o motivo? Às vezes vem como notificação aqui. Só você clicar e aí vai dizer lá página restrita e tudo mais. Aí você clica e consegue ver a notificação. Mas muitas das vezes eu venho aqui no próprio gerenciador de anúncios. Estou aqui na BM. No caso é uma conta comercial que é daquela página que eu mostrei para vocês. Está bem? É uma conta empresarial e comercial. Cada hora está escrito de uma forma diferente. Eu clico nos três tracinhos aqui em cima. Está vendo? Todas as ferramentas. E clico aqui em qualidade da conta. Aqui eu consigo ver como que está a situação da minha conta de anúncio, da minha conta comercial, da meu gerenciador de anúncios. Todos os detalhes. Eu consigo ver tudo ali. Então aqui eu já consigo ver que a primeira conta de anúncio foi restrita. Na conta de anúncio 3 teve alguns anúncios rejeitados. E aqui eu vejo que a página William Valory está tudo bem com ela. Mas digamos que ela estaria restrita. Estaria nessa mesma linha de raciocínio. Deu para entender? Aí o que eu teria que fazer? Clicar aqui. E nesse local aqui eu teria todas as informações em relação ao que ocorreu com a minha página. No caso eu não utilizo essa página para anúncio. Eu não utilizo para nada. Então aqui está escrito que não temos dados suficientes de feedback de clientes. Não tem nada. Mas se por um acaso eu tivesse sofrido restrições, seria aqui que eu conseguiria ler. Logo aqui embaixo. Sua página está restrita porque você respeitou a política de não sei o que. E aqui do lado aparecia, onde eu estou mexendo com o mouse em cima de mim aqui, apareceria a opção para que eu pudesse solicitar análise. William, quanto tempo que demora? Pessoal, às vezes, eu já tive aqui muitas experiências em que demorava menos de 24 horas. Já tive muitas experiências em que o Facebook devolveu do nada. E do nada os anúncios também continuaram. Por quê? Porque ele devolveu, não tinha mais problema, os anúncios continuaram. Como também ele deu punições, às vezes de 30 dias. Como ele também deu punições em que ele não devolveria a página. Entende? Depende do, entre aspas, do crime que eu competi, cometi. Então, dependendo do crime que eu cometi, ele não devolve a página, tá bem? Então, William, e agora esse que é o problema? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Olha, eu não sei qual é o tipo de negócio que você tem, mas em 99% dos meus clientes a página do Facebook, entre aspas, é descartável. O que importa mesmo é o perfil do Instagram. William, mas vocês não rodam anúncios no Facebook também? Em muitos clientes a gente roda, só que na maioria das vezes é para poder levar ao WhatsApp ou para um site. Então, não importa tanto para mim que a página seja antiga. Agora, o perfil do Instagram, de fato, é necessário que tenha bastante seguidores, que tenha bastante posts. Na página do Facebook não tem essas questões. Então, simplesmente, o que nós fazemos? É o que eu vou continuar compartilhando com você aqui. Solicitar análise, era a terceira questão, que é naquela página lá que eu mostrei. E aqui, a quarta página. Executar o plano B. Basicamente, é eu criar outra página. Tá bem? É criar outra página. Só que aí vem outros detalhes que eu quero compartilhar com você. Tá bem? Porque o que acontece? Estou aqui em páginas. E aí eu posso criar outra página. Só que se eu tive uma página restrita nesse perfil do Facebook, esse perfil do Facebook tem um alerta. Tá bem? Ele tem um alerta. Então, eu tive uma página restrita hoje. Hoje não. Dois dias atrás. Não consegui recuperar. Vou criar uma página. O Facebook está assim na minha página. O algoritmo. Se eu já quiser criar anúncios, ele vai derrubar. Ele vai derrubar. Não tem como. Então, o que eu tenho que fazer, William? Eu tenho que estruturar a minha página devagar. Tá bem? Devagar. Eu tenho que deixar, no mínimo, sete a dez dias. Talvez até um pouco mais de uma página ali que já foi criada. E eu tenho que preencher todos os detalhes. Como foto, capa, tudo aqui, ó. De endereço, publicidade de marketing, a biografia. Eu coloquei. Coloquei horário de funcionamento. Tem site? Tem. Não tem. Então, não coloca. Endereço. Endereço, eu já falei. Telefone. Ou seja, o máximo de detalhes. Envia para algumas pessoas. Faz um post por dia. Entende? Aqui, ó. Eu fiz dois posts aqui. Só capa, coisa de perfil. Na verdade, eu só fiz um post. Tá vendo? Em 2021, gente. Há um ano atrás, praticamente. Então, basicamente, eu só preenchi o máximo de detalhes aqui para passar credibilidade ao Facebook, para ele ver que, de fato, é uma loja séria e assim por diante. Ainda estou aqui, deu endereço, rodado de funcionamento, assim por diante. Ou seja, não é algo que está sendo criado só para criar anúncios. E também eu fiz alguns posts, coloquei as imagens aqui, tudo certinho. E aí, você vai ter que esperar agora essa página ter credibilidade para voltar a anunciar. Fora que você vai precisar vincular ela no seu WhatsApp. E vai precisar vincular ela no seu perfil do Instagram. Aí, você tem que desvincular daquela página que foi bloqueada e vincular nessa daqui. Nessa área aqui de páginas do seu próprio perfil do Facebook. Tá bem? Aí, você vai poder voltar a anunciar. Agora, tem uma forma que torna isso tudo mais fácil ainda. Que é você se preparar. Antes de eu falar de se preparar, que é o último detalhe aqui. Existe um detalhe importante. Se você não estiver se sentindo confiante de criar uma página aqui nesse perfil do Facebook, porque ele sofreu uma página restrita, você pode pegar de outro perfil, tá bem? Até uma página existente. Foi o que aconteceu com um rapaz e eu ajudei ele semana passada. Ele falou para mim, William, olha só. Se eu criar a página aqui agora, vai demorar muito. Posso pegar uma página que está no perfil da minha esposa? Pode, cara. Você dê esse seu perfil aqui, que está com a página restrita. Torna ele como administrador dessa página que está no perfil da sua esposa. Que aí, a página do perfil da sua esposa vai começar a aparecer no seu para você anunciar. Basicamente. Como que eu torno administrativo, William? Vai lá na página da sua esposa, no perfil dela. Configurações, página, configurações, funções administrativas. E coloca o seu nome lá. Vai aparecer o seu nome, a sua fotinha. Você vai reconhecer e clica como administrador. Aí, ele vai aparecer. Aí, na hora que você for criar o anúncio no seu perfil, vai aparecer a página lá. Só que aí, você tem que ir lá no perfil da sua esposa, na página e vincular. O número de WhatsApp e o perfil do Instagram. Deu para entender? É uma solução. Estou compartilhando soluções aqui que eu executo quando der esse problema com os meus clientes. E aqui, só para finalizar. Como preparar uma página para evitar bloqueios? Foi o que eu compartilhei de você preencher todas aquelas questões. Mas o que eu executo mais hoje é. Não tenha só uma página no perfil. Não tenha só uma página no perfil. Essa página que ela está sendo usada, acabei de falar. Nunca foi usada. Já foi criada há 11 meses. Então, por que você tem ela, William? Porque se a minha que eu utilizo cair, eu tenho essa daqui. Eu vou esperar a minha cair para eu criar outra. Aí, eu estou criando outra. O Facebook já se ligou. Não. Você está criando só por causa que você teve a outra derrubada. E o algoritmo vai ficar de olho em mim. Então, se o algoritmo hoje me derrubar na primeira página, eu vou vincular essa daqui tranquila. Por quê? Porque essa daqui já foi criada há 11 meses. Está tudo preenchido aqui. Eu fiz já um postzinho. Troquei a foto de perfil já uma vez. Botei a fotinha de cá. Então, tem quatro posts aqui. Entende? Então, essa página aqui já está firme o suficiente para continuar o jogo, caso a minha outra sofrer uma restrição. Ah, William, mas eu sou a loja tal. Tudo bem. Tem uma segunda página da loja. Sem nada. Paradinha. Sem anunciar. Sem nada. Ninguém vai nem saber que existe, gente. Vai ficar parada aqui. Ah, a outra foi derrubada. Você pega essa que está parada, vincula no Instagram, vincula no WhatsApp. No mesmo dia, você continua com os anúncios rodando. Entende? Isso é o famoso plano B. Isso é contingência para negócios locais. Contingência para negócios locais, o mais importante de tudo, é o famoso plano B. O jogo não pode parar. Então, tem gente que entra em contato comigo e fala William, não estou conseguindo anunciar. Tá, utiliza o plano B. William, eu não tinha o plano B. Então, esse que é o problema. Você deve estar preparado para restrições que, às vezes, você nem tem culpa. Mas que o Facebook trouxe para você. Tá bom? Pessoal, espero verdadeiramente ter compartilhado bastante conhecimento, mesmo de forma objetiva, para você não se desesperar, para você saber o porquê sofreu a restrição na página, para você saber onde solicita análise, para você saber que tem que ter um plano B. Tem que ter um plano B. E também como preparar as suas páginas para que reduza as chances de você receber bloqueios. Não esquece de lá visitar o primeiro link aqui da descrição para conhecer os meus projetos, porque, assim como eu tenho ajudado dezenas de pessoas por semana e por dia, então, tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar também.